Vamos saber quem é que tá pagando as velhinhas e completando a idade nova hoje aqui no nosso fenômeno. Vamos ver então quem tá feliz da vida hoje com a idade nova. A Maria Luísa, parabéns princesinha, paz, saúde e muitos anos de vida pra você, princesinha. Maria Luísa, o Adriano Vital também, parabéns Adriano. Felicidades, paz e muitas realizações, garoto. Quem mais aí? O Ronald, parabéns Ronald, hoje o dia é seu, garoto. Aproveita, recebe o carinho da família e dos amigos. Ronald, dadá, dadá, um beijo pra você, dadá, hoje é seu dia, aproveita, sucesso e muitas felicidades. Quem mais aí? A Jeane também, hoje apagando as velhinhas e completando a idade nova. Parabéns Jeane, sucesso pra você e parabéns também para o nosso querido Robson Lima na nossa produção do Fica Alerta. Robinho, muita saúde, paz, felicidades e muitas realizações, garoto. Você merece, receba o carinho de todos nós que fazemos aqui o nosso fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem, legal.